A glória da canção de saúde, Brasil, o som do intenso, o maio livre, de amor e de esperança prevalece, sem meu famoso céu, o som do líquido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, reserva, esporte, barro e um poço, e o seu futuro externa essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas, no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, a franada Brasil. A glória da canção de saúde, Brasil, o som do mar e a luz do céu profundo, Fundo, Brasil, o Brasil, o Flamengo da América, iluminado, o sol do novo mundo, Lúvia, terra, paz da vida, teus risonhos, limpos campos, tem mais flores, nossos voces, em batida, nossa vida, no teu seio mais amores, com pátria amada, em trabalhar, salve, salve, Brasil, o seu amor é réu, e os seus assímos, com um lar para o que a gente está desesperado, e de comer de novo desta fórmula, as no futuro e novo é o passado, mas serve-se a justiça clava forte, verás que o filho de alguma forte a luta, ninguém, ninguém te adora a própria morte, terra adorada, dentro do Brasil, és tu, Brasil, a pátria amada, e os filhos deste sol és mãe, gentil, a pátria amada, Brasil. A Mesa Nacional de Negociar Ação Permanente do Serviço Público Federal foi instituída em 2003, e retoma hoje suas atividades a partir desta somenidade de reabertura do diálogo institucional com as entidades representativas do Serviço Público Federal. Registramos as presenças das seguintes autoridades. Senhor Fausto Augusto Júnior, diretor do GRS, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos.